Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Como as águas do rio Então subirei Como na mão curado Eu abro mão De tudo que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Como as águas do rio Então subirei Como na mão curado Eu abro mão Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Só pra te adorar Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar E mergulhar nas águas do teu amor Senhor Me purifica Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Do teu poder Senhor Quebra o meu orgulho E mergulhar Eu quero descer Eu quero ser lindo Como na mão Do teu poder Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Me purifica, eu quero ser rindo Corro na mão do teu poder No teu poder